Bom dia, boa tarde, boa noite meu povo, servidores do canal Cadeira do Iexua, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, nesse vídeo nós vamos estar mostrando um pouco de um off-road aqui, indo para o cinto, para a cimbinha, o cinto onde meu pai mora até hoje, foi o cinto onde eu nasci, e vamos mostrar para vocês lá também fazendo uma comidazinha típica aqui do sertão aqui, para não sair do vídeo, você vai ver aí uma comida de milho, que é típica aqui, muitas pessoas não gostam dessa comida, mas eu dou valor, a gente dá valor aqui, então fica aí para você ver que comida é essa, a gente preparando aí no fogo de lenha, agora vai começar pessoal o off-road aqui, se liga aí, continue aí no vídeo, tem 20 quilômetros de off-road, vamos mostrar uns trechos aqui para vocês, e aí vamos embora, é nóis, que bróis, não viu bem, só para vocês verem bem ali ó, tem aquela serra ali ó, a gente chama serra pelada, agora a serra da penha, não chama serra da penha, mas a gente chama serra pelada também, por conta que ela não tem vegetação, só lá mais ligeiro ó, aí a gente tem vontade de acampar um dia ali, se Deus quiser, acampar um dia em cima daquela serra ali, desde criança que eu tenho vontade de subir naquela serra ali, nunca subir, mas se Deus quiser aí a gente um dia aí, logo logo a gente vai gravar um vídeo ali acampando ali em cima, dá para pegar ali um nascer do sol e um pôr do sol, belíssimo ali, ali em cima, bem próximo da parte do meu pai, inclusive meu pai, a terra do meu pai vai até lá perto, e ele faz até roça lá perto lá, uma raiz legal aqui ó, outra serra aqui também é muito linda, um local aqui que tem um, pintura com preste aqui, eu não sei onde é, mas, pelo menos que é aqui, ou em cima da serra, ou do pé da serra aqui, ou por aqui. Olá pessoal, a serra que eu falei, agora pelo outro lado aqui ó, lá eu falei pelo lado da BR lá, 232, e agora pelo outro lado de cá, a gente já está chegando aqui no sítio, naquela serra lá ó, vamos acampar um dia lá no topo dela lá, nós estamos no sítio tá sim, aqui ó, tá sim, aqui ó. E aí E aí E aí E aí E aí Pegamos aqui um atalhozinho aqui pelo abrilha, para economizar uns 100 metros aí, outros metros. Ovelha E aí 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 Aí dá tempo aí, mostrar aí, fazendo a molha no milho. Beleza? O primeiro processo do milho, a gente vai mostrar mais, porque bota de molho na água fervendo. O papai já botou ontem, né? Mas ele já tá molinho ali, aí vamos mostrar pra cima na forrageira. E aqui o Frank é a masterchefe de cozinha aqui, ó. Vamos mostrar ela mexendo em uma água aí. E vai ficar legal. Então, continuem no vídeo aí, ó. Que você vai ver aqui uma receita bem legal. E nós vamos saborear aqui uma comida bem, ó. Da hora. O galinho fica com medo. Galinha de capoeira no fogo aí. Galinha de caipira. E ali já é a panela do Angu, ó. E a outra do feijão aqui. Feijão. Outra panela de galinha ali, ó. Mais galinha. Caipira. E aqui é a pimentinha que não pode faltar. Aí, meninozinho já não veio que passa na forrageira. Molinho. Aqui é a goiabina cheia do seu Raimundo aqui, ó. Um limãozinho. Aqui no tempo que tava vingando, faltou a chuva e deu pequenininho. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Vou ali agora entrevistar meu sogro e proprietário aqui. Há quanto tempo o senhor mora aqui? Olha, essa terra aqui eu comprei em 82. Só que eu passei 20 anos morando na cidade, em Serra Talhada. Mas aí ficou, tem a casa aqui e a terra. Aí abusei de viver na cidade e vim pra cá tá com... Vai fazer nove anos. Eu vim pra cá, que eu vim em 2014, né? E essa casa foi construída? Essa casa foi construída em 94. Foi o senhor mesmo que construiu? Foi a mulher. Eu em Serra Talhada ganhando dinheiro da feira. E ela aqui com os trabalhadores, com os trabalhadores fazendo a casa. Muito bem. Ganhando dinheiro da feira e ganhando o dinheiro de pagar os pedreiros, né? Eu não podia trabalhar de graça. É verdade. Foi feito de tijolo comum, né? É, tudo de tijolo comum. Foi feito aqui mesmo o tijolo? O tijolo foi feito ali embaixo. Foi carregado de carro de boi, de lá pra cá. Aham. E não, aquele tempo ainda que tá chorrando, fazia o mutirão, né? É, os vizinhos. Os vizinhos, os parentes, faziam o mutirão, batiam o tijolo, carregavam. Aí encairavam, queimavam o tijolo. E aí fazia a casa. A parede de dois tijolos. Tijolos emendados um no outro. O que é que o senhor acha de morar na zona rural? Olha, eu acho bom demais aqui. Eu acho bom porque aqui é tranquilo. A pessoa dorme, se quiser, dorme com as portas abertas. Se quiser não. No tempo do calor mesmo, eu dormo direto com as portas abertas aí. Sem medo, não tem muriçoca, não tem fedor de esgoto, não tem mais alimento. Eu deixo minha moto aí no terreiro, com a chave na ignição. E vou dormir, amanhece o dia do mesmo jeitinho. Aí é uma tranquilidade, né? A pessoa dorme sem medo. É verdade. E sem mencionar que tem essa paz, né? Pois é. Esse clima gostoso. Tranquilidade, esse clima gostoso. O custo de vida, olha. O menino cortar a lenha aí. No lugar de eu comprar um bujão, tem um bujão também, né? Mas, inteira mais com a lenha do que com o bujão. Cozinha mais a lenha, né? Um bujão aqui dá para eu passar dois meses. Na cidade só dava para vinte e dois dias, um bujão, né? E agora está muito caro, né? Água eu não compro, não pago água, né? Tem as águas aí. E tudo é mais fácil, né? Com a pessoa. O custo de vida é mais baixo, tem mais tranquilidade, mais paz, né? Mais sossego. É isso mesmo. Mais sossego. Se eu quiser, na arma rede, me deixo aí, fico tranquilo, sem zoada, sem nada, né? Sem ninguém me perturbar. Aí é muito bom. Que bom. E tem sempre os filhos que estão sempre por aqui dando uma forcinha, né? Quando podem. Os filhos sempre vêm. Todo final de semana. São muitos, né? Um vem um final de semana, outro vem outro. E a gente está por aqui, escapando, vivendo, né? Que bom. É muito bom quando a gente está em um lugar que a gente se sente bem, né? Se sente parte desse lugar, né? É. Isso é muito bom. A gente acostumou aqui, né? Eu vivi... A minha mulher nasceu e criou-se aqui, nesse lugar, né? Nasceu tudo aqui, né? Eu não nasci aqui, mas nasci aqui perto do outro lado da serra que tem aqui. Um lugar chamado Macambira, né? E aí foi criado na zona rural? Aí fui criado aqui na... Na ruinha de Caixarinha. Caixarinha da Penha. Aí quando me casei, ia embora pra cá. Aí já tenho 53 anos de casado. 40 e tanto eu passei aqui. E aqui. E os filhos nasceram e foram tudo criado aqui? Eu cheguei aqui na ruinha de Caixarinha com dois anos de idade. E me criei pela rua. Quando chegou o tempo de casar, me casei com a mulher daqui. Da... Da... Cacimbinha. De Caixarinha. Aí me criei. Me casei e criei a família toda aqui. Depois da família criada foi que eu... Fui pra Serra Talhada lá. Uns estudaram, outros... Já, já... Primeiro a gente foi morar três anos no... No Cidre Triunfo. Morei no Cidre Triunfo três anos. Mas aí a família não gostaram de ir lá. Aí eu vendi lá. E comprei uma casa em Serra Talhada. Por sinal ainda tá lá. Mas aí eu tinha essa terra aqui. E aí viemos. O que é que o senhor mais gosta aqui? Ah, mas isso é... Como a gente já falou, é a tranquilidade, né? A... O povo, todo amigo, todo parente. Na hora que a pessoa precisa de um... Dar um gritinho, ele chega pra ajudar a gente em qualquer coisa. Que aqui é uma comunidade, né? É uma comunidade, todo mundo parente. Todo mundo é família um dos outros aqui. Aí... Por isso que eu acho bom aqui, né? Vamos estar aqui por isso. E agora o senhor tem quantos anos? 77 anos. Vou fazer no dia 13 de julho. 77. Muito bem. E tá aí, ó. Cheio de energia, força, vigor. Tô vivo ainda, né? Que é o importante. O importante é a vida, né? E... A gente tem na vida... Tem tudo, né? Porque tem a esperança de... E qual é o segredo pra viver até essa idade? É não morrer de novo, né? Não morrer de novo pra fazer amizade, né? Porque às vezes o cara morre novo porque não sabe viver, né? É. Mas o cara sabendo viver, sabendo fazer amizade com todo mundo. Com parente. Pode não ser parente, mas a pessoa custommente faz amizade. E todo mundo gosta da pessoa, aí... O segredo, uma parte é essa, né? Uhum. Está bom. Então vamos continuar fazendo amizade e vivendo a vida, né? Viver a vida até o dia que Deus quiser, né? É verdade. Agora vamos daqui a pouco mostrar... É... Moendo o milho, né? Na forrageira pra fazer aquele angozinho. Pra comer com galinha caipira, né? A corrageira ali faz... Moer o milho pra fazer o ango pra comer com galinhazinha de capoeira que... É... A gente sempre cria as galinhazinhas, né? Essas coisas mesmo, né? É. Pra essas horas. Pra essas horas. E depois também a gente vai mostrar pra vocês o restante aqui do sítio, os reservatórios de água que tem aqui, que é bem abundante, né? E... Vamos mostrar mais algumas coisas, tá bom? Os plantiozinhos que tem. Os plantiozinhos, a horta deles. O pomazinho que tem ali. Apesar de ser sertão, minha gente. Mas assim... É... É um lugar bem organizadinho. Tem ali o pomazinho. Né? A hortinha. Então daqui a pouco a gente mostra pra vocês. Tá bom? Continue conosco. Já tá bom, meu filho. Aí já dá pra... Quando é que eu vou vir de novo, né? Oi? Cortar mais um pouco, porque eu não sei quando é que eu vou vir de novo. Aí já é um pouquinho mais acrescentado aí, né? Você que sabe. É, deixa ele cortar. Faz bem pra saúde. Não, mas já trabalha demais. Não, mas isso aí é um descanso. Isso aí é um descanso, né? Foi o trabalho que ele trabalha, isso aí é descansando, né? É. Isso aí é lazer. Enquanto descansa um pouco, né? Aqui acabou que eu corto uma leinha pra... Deixar pro pai aqui, ficar fazendo a boia aí durante a semana, né? É. Sabe quando é que vai vir novamente, né, meu bem? Uhum. Se Deus quiser, a gente vem logo novamente. Se Deus quiser. E como é a pessoa que a gente tá estradeiro, a gente sempre tá nas estradas aí, né? Fazendo aí umas imagens aí, umas paisagens pra vocês aí. Uma semana num campo, outra semana no outro. Aí, quando tem um tempinho aí, a gente não tá viajando aí pro fora, a gente vem aqui, Montar o pai aqui, né? Montar os pais da gente aqui. Dar um pouquinho de atenção também, né? Enquanto eles estão vivos. Porque a gente tem que dar atenção aos pais da gente, enquanto estão com vida, né? Abraçar, tirar um tempo pra ficar com eles. Porque depois eles se vão, né? E a gente fica aí se lamentando, fica na saudade, né? E se lamentando porque não aproveitou enquanto tava vivo, né? É isso mesmo. Mas é trabalhador, viu? Não, 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 não. Vem, miuzinho. Ela veio aqui, eu quero a minha mão. E foi, foi. Deixa eu pisar aqui esse fogo, tá? Falei assim. Vai cozinhar mais igreja, senão demora mais a nós almoçar, né? Isso é pra enxugar, ó, esse milho, pra poder passar na forrageira, né? Ele tem que tá sequinho, né? Exato. Esquenta o tempo. Suado. Machado puxa pelo caboclo, hein? E aí, vocês preservaram a semente? Exatamente. Exatamente, que preservamos. Até hoje a gente planta dela e come e compartilha, né? Com a vinda de vinhanta e tudo mais. Era da minha bisavó. Essa semente criou lá. Aí, ó. Linda, né? Linda, né? E gostosa. Perfeita. A pimenta aí é lá da minha área. Onde eu planto, lá já tem diversas espécies. Essa é a tortaliça, como planta medicinal, madeira, floresta e assim vai. A gente tem um plano aí de florestar uma boa área. Que bom. Muito bom. É isso mesmo que o mundo precisa hoje, né? De plantar comida e na diversidade, né? Aham. Meio a diversidade. Não focar só nas anuais, porque a gente planta as anuais, colhe, né? Pronto, acabou. E se a gente plantar na diversidade, a gente vai ter comida o ano todo. É. As panques também, né? Exatamente. São muito importantes. Preservar as panques. Que tanto serve de alimento como também de remédio, né? Isso. E plantar também as nativas. E no nosso semiárido, está ficando escassa. Verdade. Esse caroço aqui nascia. Sério? Já esse não nasceu. Olha. Tem uma machinha preta dentro, né? Foi exatamente o que aconteceu, né? Eu plantei e fiz a replanta, já tinha sido o cancão. Apodreceu o olho. Aí a gente sabe quando tem essa machinha preta. É. É claro, morreu o olho. Esse olho não morreu. A partezinha que germina, né? Está tudo branquinho. Uhum. Pronto. Pronto. é a palma que serve tanto para o alimento do gado na época de seca quanto também serve para a alimentação humana essa palma aqui também serve para a alimentação humana essa palma aqui também serve para a alimentação humana esse oi em mole aqui a gente não usa não mas tem canto por aí que usam esse oi em mole frito essa partezinha mais nova dela pode fazer refogado frito as mais antigas é mais para o gado isso aqui é andu isso aqui é pé de andu que é uma leguminosa muito boa muito rica em nutrientes deixa eu procurar aqui o melhor ângulo se você for que esse lado da cabeça é melhor a peneira vai trocar a peneira aqui mais fina para poder fazer a massa e fazer o angu. Entendi. Olha essa aqui é a de fazer a gruçura, tá vendo, e essa de fazer o angu, fazer a massa. Aí é só trocar, é só trocar aqui, olha, relar a gruçura que quiser, mais fina, mais fina para fazer a fubá, né, a fubázinha, aí para fazer aquela fubá, né, para fazer a fubá é essa, é bem fininha, não é fina ainda, só os buraquinhos que mal dá para ver, fazer a fubá, fazer a fubá, que é a farinha de milho, não, a farinha de milho é dessa massa aqui, olha, do milho mole, a pessoa rala, faz essa massa, a mesma massa que faz o angu, que mexe com o angu, aí torra, aí a pessoa torra, aí a farinha de milho, Entendi. Muita gente faz no forno também, no mesmo forno que faz a farinha de mandioca. Muita gente faz no forno também. E aí Abertura 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 É um carro de boi desmontado Isso aqui é um carro de boi desmontado? É, aí roda, aí pra lá é o arado e a campinadeira As rodas do carro de boi desmontado Aqui é o carro de boi, a mesa tá lá do lado de fora Aqui é um arado Aqui é um arado e aqui é uma campinadeira E aqui são os silos? Os silos de guarda-meia, de feijão Aqui é as cangas do carro de boi Na camisa do carro de boi Na garoba lá Cortado no pé da garoba lá Repara Ele vai peneirar o meio Só assim o processo Temerar pra separar a massa e o xerém Pra um lado Aí depois ele vai lavar pra separar a palha Terminado de peneirar Aqui tá a massa E aqui tá o xerém Aí agora vai lavar o xerém pra separar a palha Não é que, Fran? Exato Vai lavar o xerém pra ficar só o xerém pra tirar a palha Vai ficar só o xerém E a aguinha que for passando lá vai ficar a gomazinha lá na água, né? Isso Quando o xerém estiver cozinhado você pode usar aquela aguinha da goma Adicionar mais um pouco da massa E colocar no xerém já cozinhado Mexe E deixa cozinhar um pouco Que é tipo a goma Cozinhou a goma do angu Aí quando a goma estiver cozinhada Aí você vai terminar o processo que é mexer o angu Botando a massa pra engrossar Botando a massa e mexendo Mexendo pra engrossar Pra ficar o angu, né? Exato E a goma é o amido, né? Então vamos lá O amido é Continue conosco Raulinho, meu bem Continue conosco Continue conosco Até o fim Não saia do vídeo E você aprenderá a fazer um ótimo angu Da e vira Da roça Muito diferente Projetor de milharina Esse é o original aqui Muito bom Esse é o original Isso aqui é As pessoas que acostumam a comer o de milharina Esse começo tá aqui, ó A diferença gritante Muito melhor E tudo se aproveita mesmo Você lembra o que é essa panelinha aqui, né? Eu sei o que é Essa panelinha aqui É o protetor de lâmpada do poste Exato Não é? Uhum Que recobrir a lâmpada pra chuva não molhar É A gente reaproveitou E fez essa travessinha aqui Que é ótima pra Uma cubazinha, né? É É bem apoiada, né? Pra poder tá Manipulando o alimento Exato Essa palhazinha aqui Eu jogo pras galinhas Não perdo nada Mas você aproveita Como é que é bom? Tá Eu gosto dessa Pronto Lavado o xerém, né? Aí faz esse processo várias vezes, né? Isso Até tirar a palha Pronto Feito isso Tirou toda a palha Aqui eu coloco um pouco de água Limpa Porque aí eu enxago bem O xerém Aprendi com a minha mãe Dominei isso Que não está aqui no momento É, mas se a gente No longo do vídeo aí A gente vai mostrar ela também Ela chega já, né? Pronto Tá aqui Agora eu vou botar na panela Pra cozinhar Aí, ó Aí aqui ficou Só o xerém O xerémzinho Aqui está a palha, né? Isso Na peneirinha Aqui está o amido Que é a goma Que é a goma Que a gente fala Pronto Eu vou sair daqui É profissional Olha aqui Pronto Aí vem aqui E coloca aqui, ó Com o auxílio da mão Ou da colher de pau Certo? Ou da colher de pau Aí não fica nada Aqui na panela Pronto Aqui, ó Mexeu Vem, coloca o sal Deixa eu cozinhar Deixa eu cozinhar Tô vendo que essa água Tá um pouco demais Pra quantidade Então eu já vou tirar Olha o arroz Olha o arreio Esse é o arroz vermelho É um arroz integral Muito rico Nutritivo Feito no caldo Da galinha caipira Belícia Deu água na boca, vai Aí, ó Galinha caipira Mais galinha Franguia A galinha caipira Aqui Ali já está O nosso angu Pronto Aqui é o seguinte Mamãe, ela gosta De fazer a galinha A galinha separada Sabe? Que ela falou Que a galinha É mais gostosa Do que o frango Do que o frango O frango Frango macho Esse é o frango macho Esse é o frango macho Até a galinha A fêmea Mas tudo caipira Mas tudo caipira Tudo é saboroso Vamos com o frango Aqui foi o amido, como ela falou, que é a goma, que nós falamos aqui, na linguagem cultural. E aí acrescenta aqui um pouco da massa. Mexe, dissolve bem. Isso aqui é para ficar mais fácil de você estar mexendo, para ele não empelotar. Daqui ela vai para a panela, que é o xerém, que já cozinhou. Mexe. Deixa cozinhar por uns 15 minutos e daqui a gente volta, daqui a pouquinho, mexendo para mostrar o processo final. Aqui é a goma. Aí coloca aquele resto todo aqui, né? Exato. O restante da massa, aí a gente vem aqui para engrossar ele, para ele ficar bem prensado e cozinhar. Agora a goma aqui vai cozinhar por 15 minutos. Aqui a mão mexendo já o angu. O último estágio aqui da receita do angu. Mostrando aí. Só botar a massa, mexer e deixar cozinhar a massa agora. O restante da massa, né? É. É porque ali era a goma que estava, né? É. Mas você veja, está do mesmo jeito que quando estava na barriga, um bem estiradão e o outro, ó. É. É. Aqui os gêmeos, Paloma e Paulinho, que não se separam, sempre estão juntinhos. Olha, todo canto a gente encontra esses dois assim, ó. O que é que eu vou fazer? É. É. O que eu vou fazer? Que eu vou fazer? Quero. poça artesiana cisterna de 52 mil litros só que pegou pouca água não tá cheio tem pouca água e as chuvas tem sido fina para cá peguei a abóbora aí engana só que é o orapo nobre muito bom muito nutritivo medicinal e nutritivo aí para botar na salada aí é muito gostoso uma panque e é isso pessoal esse vídeo vai ficando por aqui e vocês gostaram aí deixe seu like se não é inscrito ainda se inscreva compartilhe comenta aí para dar um apoio aí a gente a força para o canal aí valeu um abraço tchau tchau até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí